Eu vou passar de africana sem placa Debochando da mídia, os pitibu tá na casa Várias festas privadas, onde convidado não convida e se via de graça Corda com a boca cheia de fumigado, nós para tudo onde passa No bolso a vagar, manda foto da marquinha com uma cara de safada No teto eu faço fumaça, na hidro nós relaxa pra ser a 01 Tem que provar que é brava, então cavalga em cima de mim Na sua bunda, minha palma, sei que gosta assim Então flexiona, flexiona, em cima do palco Flexiona, essa novinha tem um fetiche Cê vai brotar na favela, sabe que é aquele pique Dois piranha e safada, jogando essa raba Estilo câmera privada, essa novinha gosta do perigo Tem prazo, nasceu só pra fuder com os envolvidos Seu FH vem pro bloco dos pais, lança perfume bar É o ritmo do lado da pista Trigger What's up? Trigger É o ritmo do lado da pista É o ritmo do lado da pista